Ed Santana de São Paulo Fala tio Chico, tudo bom? Tio Chico, algum tempo atrás aí eu vi uma historinha aí de que várias montadoras iam dar férias coletivas porque algumas delas alegam falta de insumos e tal mas eu acredito que é as vendas que caíram mesmo você acha que esse fato aí possa acontecer no segmento de motos? já que essa Honda já deu o primeiro passo para aumentar as motos e aí tio Chico, como é que vai ficar o mercado no futuro? o que você tem de previsão aí? um abraço e um beijo um beijo Ed, não cara, eu não vejo o mercado de moto é muito diferente aqui no Brasil do mercado de carros é muito diferente primeiro porque vamos falar no termo da galera do mercado chamado market share que é a fatia de mercado a fatia de mercado é chamada market share que é o que a Honda tem no mercado vamos imaginar aquele gráfico de pizza e aí a Honda detém de 74% vamos botar 74% do mercado já deteve 80% hoje caiu foi para 74% perderam 6% em 3 anos e a Yamaha ganhou aí 2, 3% do mercado e as outras estão ganhando também a Honda vai perder essa fatia de mercado porque a Honda e a Yamaha eles vão perder com o tempo porque as outras montadoras estão crescendo e tem mais montadora querendo vir para o Brasil principalmente montadoras asiáticas então eles sabem disso eles sabem que esse tempo de ganhar ficar só com 80% do mercado por anos e décadas isso está acabando porque o consumidor está mais esperto o consumidor está entendendo tem as redes sociais tem os produtores de conteúdo que estão alertando mostrando outras motos tem muito produto bom vindo aí mas o mercado de carro ainda é um mercado muito competitivo tem muitas marcas as fatias do mercado eu não vou dizer que elas são bem distribuídas mas elas têm uma distribuição muito mais homogênea do que comparado ao mercado de motos mercado de motos você tem 74% gente é uma fatiazona da pizza imagina você vai lá pede uma pizza e maior parte gigantesca daquela pizza fica para você e o resto divide as fatiazinhas menores fica para você sei lá para tua mãe que come lá um outro pedaço grande não maior que o seu e o resto lá seus irmãos seu pai seu tio sua sogra aquela desgraça vai comer aquela fatia menorzinha entendeu é isso é assim que acontece no mercado de carro isso aí fica um pouco melhor distribuído eu não estou dizendo que é igual mas é um pouco melhor distribuído então tem mais briga tem mais competitividade elas brigam mais e Honda no mercado de motos é muito relevante ela está em praticamente todo o país com rede de concessionárias e nos rincões o que são os rincões? é aquele interiorzão do Brasil aquele fim de mundo que ninguém quer ir porque acha que ali não dá dinheiro a Honda vai a Honda abre a tendinha lá na quermesse e vende consórcio para os trouxas não estou dizendo só trouxa do interior não trouxa da cidade também a quermesse na cidade a quermesse no interior a festinha de bairro a Honda abre lá a tendinha lá e vende consórcio vende moto está vendendo moto no supermercado na frente do supermercado todo mundo já viu isso a tendinha lá da Honda a pessoa vendendo moto a Honda faz isso as outras marcas pouco fazem pouco querem expandir então o mérito é da Honda então no mercado de motos que é muito diferente do de carro não vai deixar de vender moto porque tem outro fator está caro o combustível então as pessoas estão saindo do carro e indo para a moto e quem é que domina o mercado de motos a Honda então não vai mudar cara não vai mudar só vai mudar quando a gente conseguir conscientizar a maioria das pessoas que compram motos a partir do momento que a gente começar a conscientizar as pessoas a saírem das binárias aí a gente muda o mercado e quando as novas marcas vierem para cá e investirem dinheiro no Brasil não adianta a marca vir para cá abadiar de vir para cá e abrir 5 concessionários em São Paulo não adianta não faz cosquinha na Honda não adianta a Royal abrir a Royal tem feito um bom trabalho expandindo mas não expandir no interior ir na região norte na região centro-oeste no sul ir para o interior com concessionárias estrategicamente no interior não adianta tem que expandir mais só que a Royal é moto de nicho então quando a gente vai para a Yamaha para a Bajaj que são motos que competem mais com a Honda sim, essas marcas elas precisam avançar a Royal precisa avançar precisa expandir mais a rede de concessionárias mais para o norte mais para o nordeste mais para os rincões para o interiorzão aí sim a gente vai ver e marcas lá asiáticas vindo aqui para o Brasil e botando suas motos populares vamos esperar a Hero né? a Hero quem sabe? a Hero vem para cá aí vamos ver a Honda aí a Honda vai começar a se preocupar